Se mais que estamos à tarde, hein? Os refletores foram acesos para garantir melhor visibilidade. Por incrível que pareça, o estádio está lotado. As duas torcidas vieram a campo e não param de cantar. Vamos ver se os times conseguem driblar as condições do gramado e brindar a torcida com um bom jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Hoje o time vai de 3-4-3, Mauro. Eu, pessoalmente, gosto demais do 3-4-3, que tem algumas das características boas defensivas de um esquema com 3 atrás e você mantém um esquema mais espetado, com duas pontas mesmo e um centroavante, que impedem o apoio do lateral adversário. É um esquema equilibrado e, muitas vezes, muito ousado e ofensivo. Está iniciada a partida. Lançamento por entre a defesa. Desarmou o adversário e saiu com ela. E lá vem ela. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Saltou e tocou de cabeça. Depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Tentou o passe. A posição é bem abatida. Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Teles. Otávio. Otávio. Vai tentar, Otávio. Bateu. Gol. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito para o goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Deixou para trás a defesa. Teles. Estava bem colocado. Cortou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Agora é com o Ronaldo. Conseguiu afastar o perigo. Botou para correr. Botou para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Otávio. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Mané. A defesa conseguiu afastar. Essa aí foi falta. Mandou lá para o ataque. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa... Otávio. Mandou a bola ali pela esquerda. O time está na frente. Mas a vantagem de um gol é perigosa. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Essa aí vai para dentro da área. Chutão para frente. Preparou. Chutão. E é gol. O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para pensar, é para tentar. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou a chata? Ronaldo. Ronaldo. Gol! Bola na rede! O time desempata de novo. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Tem jogador em boa posição no ataque. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. A batida! Pegou mal demais. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa... Fez o lançamento para frente. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Vem o passe. Belo passe. Vem a batida! Uma finalização espetacular! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Esse aí humilhou o goleiro, hein? Mas olha só que golaço. Que cobertura é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Ronaldo! Ronaldo! Essa foi por pouco. E o juiz encerra o jogo. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL